Vamos então aqui a mais um off no informativo policial. O ouvinte da PAN se recorda que ontem no nosso informativo eu relatei um fato de ato infracional seguido de tráfico de drogas. Artigo 33 da lei do Código Penal, a apreensão de adolescente menor infrator. O fato aconteceu domingo, último domingo, 8 horas da noite, na Rua 3, com a Avenida 70 do bairro de Jardim Araucária, que é aquele bairro que fica ao lado da Vila Olinda. O menor que foi, na verdade, apreendido pela Guarda Civil Municipal tem apenas 14 anos de idade. Ela estava em atitude suspeita, agachada ali no meio do mato. E ali tem ponto de tráfico, né? E ele estava na prática do tráfico de drogas para pagar dívida com os traficantes. Já tinha feito cinco mucas, que é uma espécie de gíria de traficante, no tráfico de drogas e faltava uma. Quando a Guarda Civil Municipal apreendeu, no local, dois fatos, 31 microtubos de cocaína. Só dando continuidade ao fato, a informação de ontem pela manhã, é de que esse menor, de apenas 14 anos de idade, ele, na verdade, foi detido, né? É que utiliza o termo apreendido, porque é menor de idade. Ele foi encaminhado ontem para a Fundação Casa de Piracecapa, que é o Centro de Atendimento Social Adolescente, antiga FEBEM. E o porquê ele não foi recolhido na Fundação Casa aqui de Rio Claro, que é feca ali no trecho da SP-191, próximo de uma vicinal aqui em Rio Claro. É que a Fundação Casa de Rio Claro só está funcionando a parte administrativa, não está mais abrigando menores infratores. Por isso que ele foi encaminhado para a Fundação Casa de Piracecapa. E aqui em Rio Claro, as últimas... da polícia, últimas 12 horas, teve um flagrante de embriaguez ao volante, entra no artigo 306 da Lei do Código Penal, o fato aconteceu no trecho da SP-127, a estrada que liga Rio Claro a Piracecapa, altura de 800 metros, pista sul que é a rodovia Falso Santo Mauro. Isso foi ontem, 8 horas da noite. O indiciado que foi detido pela polícia rodoviária é um senhor já de idade, hein? Idoso, 68 anos. Ele estava conduzindo, em atitude suspeita, uma caminhonete, uma Chevrolet Montana LS Corcinza, placas de Rio Claro, em zig-zag. A polícia rodoviária parou o veículo, sinais de embriaguez, foi apresentada aqui na delegacia do plantão da Rua 12. Com a vene da saudade, o delegado de plantão, o doutor Rodrigo Marcel Porto, arbitrou uma fiança, crime afiançável, um salário mínimo, hein? R$ 1.212,00, apenas, apenas entre aspas, que, na realidade, hoje, é dinheiro, é muito dinheiro, para quem precisa. Só que, o indiciado, o acusado, não tinha dinheiro para pagar a fiança. Ele ficou recolhido, foi para o sistema carcerário, ficou à disposição da justiça, foi recolhido ao sistema carcerário, deu flagrante, deu cadeia. Só lembrando, que o investigador de polícia hoje, foi o Fernando Ibisole, e o escrivão de polícia, foi o Júlio César, com Z, remédio. É remédio mesmo, remédio sobrenome. Pessoal, gente finíssima, hein? Da delegacia do plantão, aí, colaborando com o nosso trabalho. Dois casos de estelionato, nas últimas 12 horas, aqui em Rio Claro, o primeiro caso, artigo 71, aconteceu na região leste, aqui em Rio Claro, próximo, aí, da região central, mas, na verdade, a hora do fato, foi no último dia 5 de maio. A hora da comunicação, ontem, 7h50 da noite, na delegacia do plantão policial, a vítima foi uma mulher de 52 anos, o autor, no caso, também tem 52 anos, é um comerciante, e a vítima teria vendido, uma moeda de colecionador, para o autor, que trabalha nesse tipo de ramo, 14 quilos de ouro, só que ficou negociado, que o autor, iria pagar, 8.500 reais, por, esse, esse valor, da moeda de colecionador, 14 quilos de ouro, após a compra, que foi no último dia, 12 de maio, só que, até agora, não foi pago, esse valor, a vítima, a vítima, alegou, no histórico do boletim, de ocorrência, que procura, o autor, no caso, esse comerciante, ele procura, se esquivar, da vítima, e até agora, nada, caso, de estelionato, outro caso, de estelionato, aconteceu, na rua 6, no bairro do Janeiro Alcá, lá da Vila Olinda, em um apartamento, 7h25 da noite, a informação, vem de lá, e a vítima, tem 45 anos, de idade, a polícia, se viu, apreendeu, um CD, com informações, eu tenho aqui, no adendo, o relato técnico, do histórico, do boletim, de ocorrência, presente a vítima, na delegacia, do plantão, narrando, que no mês de maio, maio passado, foi, contactada, por, um suposto, agente, financiador, se dizendo, que era, de uma financeira, financeira, já manjada, e, ocorreu, que então, solicitou, um empréstimo, de 5 mil reais, sendo, que o interlocutor, pediu, para que depositasse, 280 reais, para que fosse, aprovado, o empréstimo, e assim, a vítima, fez, via Pix, para a chave, de um determinado, número, e o nome, de uma mulher, afirma, a vítima, que, que outro, interlocutor, assumiu, as negociações, em seguida, logo depois, dias depois, colocando problemas, e pedindo, mais dinheiro, e assim, a vítima, fez, outros, depósitos, também, via Pix, cujos valores, foram, de 480 reais, usando a chave Pix, já declinada, e um outro, de 300 reais, cuja chave Pix, é de um outro, número, em nome, de um homem, a vítima, apresentou, na delegacia do plantão, um CD, que contém, áudios, e prints, das negociações, e foi, orientada, quanto, a necessidade, de representar, em desfavor, do autor, agora, eu nunca vi isso, apenas um comentário, com todo respeito, é claro, se você faz, empréstimo, em uma financiadora, você não tem que depositar, taxa nenhuma, pessoal, tem que ficar, atento, a isso, é um tipo de golpe, digital, o rádio é rotativo, uma informação em andamento, a polícia militar, está atendendo, uma ocorrência agora, nesse momento, de um encontro, de cadáver, as primeiras informações, que eu tenho, é que a vítima fatal, seria um idoso, de 83 anos, a princípio, sem sinal de violência, mas a ocorrência, está em andamento, a gente vai acompanhar, mais informações, se realmente, for um caso, muito grave, a gente relata, no jornal, cidade.net, tudo indica, que parece, que é morte natural, mas a gente está atento, porque a ocorrência, está em andamento.